E a gente está de volta com o nosso programa da comunidade. Nesse momento a gente chama mais uma boa notícia para você que está aí do outro lado. Olha só, a gente recebe sempre as denúncias que chegam aqui pelo nosso WhatsApp. E eu ia chamar agora para você, antes do Márcio Paz Barreto voltar aqui para entrar lá do Terra Nova, a Débora Martins que esteve lá no João Paulo depois de uma denúncia pelo nosso WhatsApp. A gente vai acompanhar agora a Débora Martins. Pois é, a equipe do programa agora estacionou aqui na Rua Preciosa, no João Paulo 2, primeira etapa do bairro Jorge Teixeira, para mostrar a situação aqui dos moradores. Aqui na Zona Leste de Manaus, a gente vai conversar um pouquinho aqui com um dos moradores, o Carlos Eduardo, que fez contato com a produção por meio das redes sociais para falar que a situação aqui da rua dele, quando chove, fica péssima. Então a gente vai conversar com ele. Carlos, exatamente isso, dia de chuva, isso aqui alaga, transborda, como é que é? É exatamente isso, né? Boa tarde. Como vocês podem observar aqui na imagem, essa rua aqui, ela verdadeiramente alaga. Ela fica transbordando aqui e ela não consegue escorrer a água, porque como vocês podem observar ali o asfalto, ele é mais baixo, a parte do meio. E fica assim, os carros passam, jogam lama nos pedestres aqui que passam. Aí, alguns dias atrás, a minha sogra mesmo foi tampando com concreto. Como a gente estava em construção aqui, ela utilizava a parte do concreto que sobrava aqui da obra e jogava aqui nessa rua. Ela que consertou a maior parte desse buraco aqui foi minha sogra que fez. Os próprios moradores se reuniram? Se reuniram também aqui, gastaram, né, o seu próprio bolso e compraram cimento e foi tapando os buracos aqui, porque senão era para estar pior mesmo a situação aqui no bairro. Então, deseja que alguém possa, a secretaria responsável, possa vir olhar por vocês aqui e resolver essa questão, né? Sim. A gente ficaria muito grato se a prefeitura, né, com a secretaria de infraestrutura, pudesse nos ajudar aqui, fazendo assim esse trabalho para nós moradores aqui. Carlos, muito obrigada. Vou conversar agora ali com o presidente da comunidade, o professor Ademir, para falar de outros problemas aqui, não só dessa rua, de todo o bairro aqui do João Paulo II. Muitas pessoas, muitos moradores sofrem a questão de falta de segurança, iluminação pública, que isso é de direito deles, né? Precisa, paga imposto para ter esse serviço. Professor, muito obrigada por nos receber. Realmente, a falta de iluminação pública e de segurança aqui no bairro é uma realidade também. Isso. Eu, primeiramente, quero agradecer a vocês por terem vindo ao nosso bairro. Eu sou o professor Ademir, presidente da comunidade. Há muito tempo nós estamos cobrando às autoridades uma infraestrutura melhor. A prefeitura de Manaus, infelizmente a secretaria, não... As demandas que a gente pede para ela, muitas das vezes não vêm para a gente, né? Então, isso é muito difícil, vermos que uma comunidade tão grande, né? Mais de 25 mil pessoas aqui, estejam sofrendo de uma rua esburacada. Eu quero, mais uma vez, pedir às secretarias, pedir aos órgãos responsáveis, que possam olhar, mais uma vez, com carinho, esse bairro. Muitas pessoas sofrem de todas as maneiras, tanto infraestrutura, iluminação, água, segurança, transporte. Olhem com carinho. Mais uma vez, é isso que eu peço das pessoas. Nós pagamos impostos para isso, para que nós possamos ter uma vida justa, bom tratamento. E, por favor, olhem com carinho e nos ajudem. Professor Ademir, muito obrigada por receber a equipe do programa agora. Márcia, é com você. Na cara Débora Martins, nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que informou que já está fazendo trabalho de reparo ali no bairro, nessa etapa que a Débora Martins trouxe como denúncia para a gente. E que vai mandar uma equipe do Distrito de Obras, responsável pelo local, para poder conferir direitinho quais são as necessidades dessa rua que a Débora Martins está trazendo hoje na denúncia. E a gente já espera ansiosamente pela resposta, pelo trabalho da Prefeitura, e vai lá de novo para poder fazer o pós-problema, né? Porque a gente está aqui é para isso, a gente é carne de pescoço. Você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade, está ligado comigo? Olha só o que eu vou trazer para você. Falta menos de uma semana para o Ano Novo, e quem está ansioso por esse dia são os apostadores da Mega Sena da Virada. São 300 milhões, não é isso, Flávia? Flávia falou rápido, foi a única. Eu gritei assim na redação, quanto que a Mega Sena vai pagar? Flávia gritou, 300 milhões! Será que ela apostou? Não tenho nem dúvida. Postou? Postou. Vamos lá, põe para mim no ar aí a reportagem. Nas casas lotéricas, o que não falta é gente apostando na sorte. Alguns pela primeira vez e outros nem tanto. Como por exemplo, Clodoaldo, que há 15 anos fez a primeira aposta e desde lá não abre mão de participar da Mega da Virada. A esperança é a última que morre, né? Então, a gente tenta, né? Este ano, a expectativa é de que o prêmio ultrapasse 300 milhões de reais. Algumas pessoas não fazem ideia do que fazer com tanto dinheiro. Já outras planejaram antes mesmo de fazer a aposta. Tem muita gente da minha família que ainda não tem casa própria. E, por exemplo, se eu ganhar, eu vou investir no futuro das minhas duas filhas, né? Uma de 13 e uma de 5 anos. Então, para isso que a gente está... Vou jogar, né? Para arriscar. Tentar a sorte de começar o ano milionário não é tarefa difícil. Se você acertar os seis números que vão ser sorteados, com 4,50 pode ganhar até mais que 300 milhões de reais. Mas, em qualquer valor, o ganhador precisa ter alguns cuidados. Segundo esta educadora financeira, o ganhador sofre muito assédio de familiares, amigos, empresas financeiras. E, no fim, acaba ficando sem dinheiro. Por isso, é importante se manter no anonimato. Se você não tem noções de finanças, noções de como administrar um valor tão grande desse jeito, cerque-se de profissionais capacitados. Quem são eles? Um consultor de investimento, um bom advogado, um bom consultor fiscal e um contador. Essas pessoas vão te orientar em como que você deve administrar melhor esse teu dinheiro. O sorteio vai acontecer no próximo dia 31 e as apostas vão ser encerradas às 18 horas do mesmo dia. E quem quiser arriscar ser o próximo milionário, ainda dá tempo. Eu não tenho âmbito de fazer jogo, mas a mega saída virada, tem que fazer, né? Pelo menos uma vez por ano, tem que tentar, porque é um acúmulo, né? Acumula o prêmio, então faço parte de tentar, né? Vale a pena arriscar? Vale a pena, vale a pena. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Como a educação financeira é importante? Como ela é importante? A maioria dos ganhadores de sorteios da Mega Sena, eu não estou falando da Mega Sena da virada, eu estou falando da Mega Sena no geral, a maioria está pobre, sem nada, nada. É um dinheiro que é finito. E se você não souber e não entender de finanças, procure como a Roberta Veras, minha amiga querida, disse aqui. Cerque-se de bons profissionais e de pessoas que saibam trabalhar um dinheiro pra que ele continue rendendo pra você bons frutos. Olha só. A gente trouxe hoje o Márcio Paz Barreto lá do Terra Nova, a gente vai voltar com ele de lá. Fica ligado aqui, porque tem sorteio rolando lá no Terra Nova. Eu vou virar pra ele, pro Márcio Paz Barreto, explicar pra gente que a gente vai fazer aqui uma selfie. Você que está em casa, prepare o celular. A gente vai fazer uma selfie com o Márcio Paz Barreto aqui e trazendo ingresso. Quem quiser ingresso, vai levar ingresso pra casa. Márcio Paz Barreto, traz pra mim aí o ingresso. Márcio Paz, o que você está sorteando aí no Terra Nova? Pois é, eu enviei aí, Márcio, o flyer do evento que vai acontecer nesse sábado, que é o Jungle Fight, né, Guilherme? É o Jungle Fight. E é a centésima edição. E aí o Guilherme estava falando aqui, estava até mostrando aqui o feedback no grupo de WhatsApp dele aqui, da comunidade. E as pessoas estão assistindo o programa, estão mandando parabéns pra ele, estão reivindicando realmente a situação do CRAS, que é muito importante pra comunidade. Mas, além dos problemas mostrados aqui no programa, né, a comunidade também tem coisa pra comemorar. Tem muitas ações que estão sendo realizadas, inclusive nós viemos aqui no Natal cobrir o evento que a comunidade, que a associação estava fazendo em prol das crianças, né. Estavam fazendo uma doação de brinquedos, mas sempre em datas comemorativas. A associação está presente, realizando algum ativo? Isso, há cinco anos e nós assumimos a presença da associação, sempre viemos resgatando essas datas comemorativas, incentivando as crianças com brinquedos, com alimentação. Por exemplo, no dia das crianças agora, nós tivemos cineminha, pipoca, quicão, suco e um bolo de quase um metro que foi distribuído pra criançada. No dia das crianças, né. E agora no Natal, dia 23, um dia antes do Natal, distribuímos 140 brinquedos, parceria junto com a juventude do PSDB. Foi maravilhoso, sensacional. E esses eventos vão se intensificar no ano de 2020? 2020 vai ser melhor ainda, se Deus quiser. A gente vai colocar o dia dos pais, o dia das mães. Vai realmente resgatar, tem comunidade que precisa resgatar essas datas comemorativas, porque é esquecido por muitos. E às vezes o pouquinho que você faz é muito pra uma comunidade. Legal, Márcia. E o Guilherme disponibilizou aqui três pares, hein, Grêmio? Três pares pro evento? Três pares de ingressos pro Django Fight de São Sem, que vai acontecer na Arena Maria Teixeira, dia 28, a partir das 19 horas. A associação tá doando aí pra fazer um sorteio no programa pra vocês, três pares de ingressos. Olha aí, maravilha, hein, Márcia. Agora sim, pense num fã que eu descobri aqui na comunidade. Um fã seu, viu? É o Rafa, tá aqui o Rafa. O que você falou pra mim que você adora, Márcia Lás-Mai, Rafa? Bonita. Olha, Márcia. Qual foi a mensagem que você mandou pra ela de fim de ano? Muito dinheiro, trabalho, saúde, paixão. Olha aí, Márcia. Esse é o Rafael aqui. É seu fã, viu? Manda um beijo pra ele depois, manda uma foto pra ele. E olha, eu tô aqui também com a dona Neuda, Neuda, né, Neuda Maria. Ela que é da Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas. E a gente, claro, tem que falar em prol dessa categoria que vem ganhando espaço, né, dona Neuda? Devagarinho, mas vem ganhando, né? Com certeza. As donas de casa, elas conseguem se perceber já pessoa importante pra construir uma nova história. Aquela dona de casa que cuidava só do tanque e do fogão, isso não é mais uma realidade. Lamentamos que ainda precisamos fazer essas coisas. Mas a gente também já está no mercado do trabalho, está no mercado do empreendedorismo, que é uma alternativa de geração de renda pra essas mulheres. E é isso que a gente acredita que vai se fortalecer cada vez mais. Legal, bacana. Agora é o seguinte. Obrigado, dona Neuda. Deixa eu falar uma coisa aqui. Coloca aí, Guilherme, no online. A gente tá assistindo o programa online aqui. Vem cá, Rafa. Vem cá, porque a Márcia Lasmar quer falar com você. Olha só. Você falou que ela era bonita, falou de amor, falou de paixão, desejou um feliz ano novo pra ela e ela quer falar com você. Coloca aí, Guilherme, pro Rafa ver aí a mensagem da Márcia. Rafa, eu quero agradecer imensamente esse carinho todo que você tem por mim. E eu quero dizer pra você que eu vou estender a todos aqui da equipe o seu carinho, porque tem gente aqui dizendo que eu paguei você pra falar bem de mim. Isso não é uma verdade. Então, é o pessoal que tá aqui atrás. Então, muito obrigada por esse carinho todo. E, claro, que eu vou estender pra todo mundo. Um feliz ano novo pra você. Muita saúde, muita paz, muito amor pra você e pra toda a família. E é por pessoas assim, por muita declaração que você sempre faz pra gente, né? Que a gente trabalha e trabalha incessantemente, trabalha sem canseira, pra poder estar sempre perto de pessoas como você. Obrigada, Rafa. Muita saúde, muita paz, muito amor pra você e pra toda a família. Viu aí? Tá mandando um beijo pra você, agora pra ela aí, ó. Obrigado. Legal, olha aí, ó. Ele tá acompanhando a rede social, Márcia. Tem um delayzinho aqui, mas tem um... Olha aí. Obrigada. Qual a mensagem que você tem agora pra Márcia, depois desse carinho todo? Saúde. Ele tá falando, ele é apaixonado por ela aqui. Márcia, ele tá tímido agora. Com saúde, tá ótimo. Depois que você falou, ele ficou tímido, né, Rafa? Rafa, com saúde... Ficou tímido, Márcia. Com saúde, a gente ganha o mundo. Seguinte. O Guilherme quer falar ainda aqui? O Guilherme quer falar ainda alguma coisa? O que você tem a acrescentar, Guilherme? Eu quero acrescentar um pouquinho, deixa eu te falar. A partir de 2020, nós vamos inaugurar o Jornalzinho da Comunidade. O que é o Jornalzinho da Comunidade? Nós vamos colocar comércios, pequenos comércios da comunidade, feitos da comunidade, feitos pela prefeitura, pelo governo, por qualquer pessoa vai ser colocado. E quem que quiser participar desse jornalzinho, procura a gente da associação, né? O Adriano Pacheco. Fica ali na praça da associação, né? Fica na praça, sai da associação. E a partir de ano que vem, a gente vai ter a federação com a gente, a Federação AFAC, Federação Amazena das Comunidades. E vamos ter curso de barbeiro também na sede da associação. Quem quiser entrar em contato por telefone, WhatsApp, qual é o número, hein, Guilherme? Olha, você entra pelo 9245-1004, que é o meu pessoal, ou então pela própria página da associação. Procura a Associação dos Moradores do bairro do Terra Nova 2. Lá você vai ter todos os nossos feitos e acompanhar a nossa luta. Pode repetir só o número aí. 9245-1004. Pronto, 9245-1004. Gravado o número, entre em contato com os moradores aqui do Terra Nova 2. Eu vou encerrar aqui abraçando o Rafa. Ele tá tímido, Márcia. Ele tá tímido, mas ela tá dizendo aqui que você mora no coração dela, que é esse carinho, esse amor que faz com que a gente desenvolva esse trabalho junto às comunidades, viu, Rafa? Parabéns, que você tenha um 2020 aí maravilhoso. E, olha, Márcia, não teve dinheiro pago aqui não, filho. É amor, é gratidão mesmo pelo trabalho que a gente desenvolve junto à comunidade. Pode falar aí. Exatamente. A Márcia quer falar de novo. Pensa numa pessoa que gosta de falar. Pode falar, Márcia. Ele não, né? Ele não fala, não. Obrigada, Márcia. Muito obrigada a todos vocês que estão aí no Terra Nova. Um grande beijo. Márcia Paz Barreto. Quero agradecer você também, que me proporciona receber esses recados. Se você não abrisse o microfone pro Rafa, como é que eu ia saber desse carinho todo do Rafa, né? Obrigada, Márcia Paz Barreto. Obrigada a todo mundo do Terra Nova, viu? Desligou. Desligaram na cara do Márcio. Pessoal despeitado lá dentro, que não quer mais ouvir as coisas bonitas que eles têm pra dizer pra mim. É a Flávia que faz isso. Olha só, gente. 11 horas e 59 minutos, mais de mil turistas desembarcaram ontem no porto de Manaus. E a expectativa é de que aproximadamente 20 mil pessoas visitem a capital amazonista e também parintins. É a temporada de cruzeiros que aquece a nossa economia e vai até abril do ano que vem. Vamos ver. Os turistas foram recebidos com festa tipicamente amazônica. A aventura do cruzeiro começou em Miami, na Flórida, mas a paulista Cleia Cohen só embarcou no navio no estado do Rio de Janeiro. Ela diz que estava ansiosa para conhecer Manaus, principalmente os pontos turísticos que contam a história da Era da Borracha. Quero lembrar da época dos seringalistas, né, que tiravam as bolotas de borrachas pelotas. Esta suíça conta que vir ao Brasil está sendo uma experiência única e conhecer o Amazonas é pra ela a realização de um desejo antigo, mas não esperava tanto calor. Este transatlântico atracou aqui no porto de Manaus por volta das oito horas da manhã desta quarta-feira. Por aqui, mais de mil turistas, entre brasileiros e estrangeiros, desembarcaram. Este é o quarto navio da temporada de cruzeiros, que começou em novembro deste ano e vai até abril de 2020. Até lá, 12 navios devem trazer mais de 20 mil turistas para visitar tanto a capital amazonense como o município de Parintins. Toda essa movimentação deve aquecer a economia e o turismo no Amazonas. Antes de a gente receber esse turista, aumentar o número de navios e esse número de turistas que vem para o nosso estado aqui. A temporada de cruzeiros aquece a economia com a geração de emprego e renda no estado. Por isso, muitas pessoas esperam este período para ganhar um dinheiro a mais. Tanto nós, como operadores, quanto os guias de turismo, os fornecedores de ônibus, de barco, eles já se programam durante o ano. Eles esperam esse momento, porque realmente é um extra para eles. Na última temporada, os 15 cruzeiros que aqui chegaram injetaram na economia do Amazonas aproximadamente 11 milhões de reais. Segundo a Amazonas Tour, esta temporada representa um aumento de quase 16% de turistas em comparação ao ano passado. Estamos de volta. Eu já ia falar aqui no microfone, gente. Não, não é. Estamos de volta aí, Marcos. É isso que eu estou falando para você, Marcos. É aqui que eu estou, nessa câmera bonita. Olha, vamos continuar as entregas aqui do Avancar. E aqui, pega aqui o microfone, por favor. Pois não. Seu Manuel da Casa Canário. Tudo bom, seu Manuel? Tudo bem, graças a Deus. É o primeiro ano do senhor no Avancar? É o primeiro ano, mas aqui já estou me dispondo para que no próximo ano nós estejamos juntos mais uma vez, viu? Cadê seus ganhadores? Infelizmente, eles não vieram, né? Tá bom. Mas eu tenho certeza que o Avancar já contactou eles e vão repassar os seus brindes. Eu só queria dar um recadinho que nós temos dois pet shops. Nós temos um no Japim e o outro no Alvorada. Nós trabalhamos com entregas e o Japim fica na Avenida Rodrigo Otávio mesmo. Ali na feira coberta de Japim mesmo, entendeu? Bom. E nós trabalhamos com entregas também. Nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, tá bom? É só colocar a Casa Canário e com certeza vai aparecer lá. Muito obrigado. Obrigada, seu Manuel. Passa aqui para o filho do Ita. Paulo, tudo bom, Paulo? Tudo bom. A gente queria agradecer de novo. É o segundo ano, né, Paulo? Sim. Queria agradecer de novo por estar aqui, né? O pessoal do Avancar também. E tem uma coisa curiosa aqui. Fala no microfone. Uma coisa curiosa aqui. Na última vez que eu vim aqui, um outro participante. Participante não, patrocinador. Ganhador. Ah, sim. Ele deu um presente para vocês e eu queria também presentear vocês. Eu trouxe um presente aqui. Pode pegar aí. Esse é o seu. Esse aqui é o meu. E esse aqui é o da Beatriz do Avancar. Bia, toma aqui, Bia. Corre aqui para pegar aqui, Bia. Posso abrir, Paulo? Pode? É, eu posso ler aqui uma cartinha aqui. Pode, leia. Enquanto eu abro, vai. Bia, eu vou precisar do meu celular. Corre ali e pega para mim para eu mandar aquele recado. Ó, Márcia e Beatriz, obrigado pela parceria. Desejamos muito sucesso em 2020 para você e toda a sua equipe do Avancar e do Jornal Agora, né? Obrigada, Paulo. Obrigada. Deixa eu só mostrar aqui o presentinho que eu ganhei do Paulo. Vou jogar aqui, mas não quer dizer que eu não esteja. Bia, tu não pode passar na frente da câmera, tá, Bia? Eita, eu ganhei uma roupa de academia. Adoro macacão. Ih, espetáculo. Ele está dizendo que não dá em mim, que ele está me chamando de gordo. Dá em mim, não dá? Paulo aqui não vai saber, né? Não conheço tu ser roupa, né? Obrigada, Paulo. Fabiana da Agatha Joias, né, Fabiana? Isso, tudo bom, Márcia? Tudo bem? É um prazer te receber. Mais uma vez, pelo segundo ano, a Agatha Joias está participando. Infelizmente, nosso ganhador, nosso sorteado não compareceu, mas tenho certeza que ele vai amar ou ela vai amar o brinde. Na verdade, eu também estou aqui em parceria com a equipe Pukê do Amazonas Shopping. Pukê, vocês mandam, eu erro aí, depois me vem o outro merchan com correção do nome. Exatamente. Toda vez eu falo Puket, e não é Puket, é Pukê. É Pukê do Amazonas Shopping. E solicitar aí que todo mundo visite as nossas lojas. A Agatha Joias, igual, tem mais uma loja na Grande Circular, na Zona Leste. E a Pukê Amazonas Shopping tem mais uma loja do Manauara, tá bom? E sigam a gente nas redes sociais, Agatha Joias, Folhadas, Manaus, que temos outras lojas, e também a Pukê Amazonas Shopping, tá bom, gente? Sigam aí, tem certeza que vão gostar da qualidade e do conforto que as peças da Pukê possam garantir, tá bom? Essa aqui é a Leane. É a Juliane, ele está representando a Leane. Ok, calma, pessoal. Vai dar tudo certo. Josi, Josi da Crocs, adoro. Tudo bom, Josi? Então, eu estou aqui em parceria da Crocs, né? A representante da Crocs, Crocs Amazonas Shopping, Crocs Manauara. Vim entregar o prêmio do meu ganhador, né? E dar um recadinho pra você. Ele está representando a Leane. Isso. A Rani. É o Léo. É o Léo que está aqui. Então, eu vim especialmente entregar esse presente pra ele, né? E falar das nossas novidades da Crocs pra esse fim de ano, pra esse 2020, né? Aproveitar as ofertas que a gente tem lá. Os níveis de conforto muito bons que a gente tem na Crocs, tanto Amazonas como Manauara. E agradecer, né? Por estar mais um ano participando aqui, juntamente com as meninas do Avancá. Feliz 2020 pra todos os telespectadores. Obrigada. E agradecemos mais uma vez por estar aqui. Leane, né? Léo. Léo. Ele é o Léo. E está representando a... Rania. Léo e está representando a Rani. Obrigada, Léo, por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Obrigada, viu? Beijo pra Rani. Rani, um beijo, Rani. Oi. Tudo bem? Isso aqui, Lili, isso aqui tudo é da TV lá, é? Não. Não tudo. Não tudo. De onde é que é a senhora e como é o seu nome? É Ana Fábia, sou da FVS. Ah, da Fundação de Vigilância Sanitária. Ganhou qual presente? Da MEC. Da MEC, ganhou Make For You. Cadê a representante? É a senhora? Eu. Não, você que é Make For You. Como é o seu nome? Estou te ouvindo agora, Ivan. Isabelle. Isabelle da Make For You. Tudo bom, Isabelle? Pois é, vim aqui, né, dar esses prêmios aqui pra essas duas ganhadoras. Eu quero aproveitar pra agradecer a oportunidade, a Vancard também. Muito obrigada, as meninas, bem atenciosas. E convidar vocês pra visitar a nossa loja, que fica localizada no Shopping Soma Uma. E seguir o nosso Instagram, que a gente sempre posta novidades, a nossa loja é bem completa. Tenho certeza que a mulherada vai adorar. Vai adorar. E o seu nome? Agora eu estou te ouvindo, Ivanil, do nascimento. Sou Nadine Mustafa. Eu deixei contigo assim em casa, tá vendo, né, Nadine? A Nadine estava doida, com medo de errar o nome dela. Nadine Mustafa. Geralmente o pessoal pronuncia Mustafa, mas é Mustafa. Aqui ninguém erra nome. Só o do Léo, que eu errei, da Rani. Mas o seu, com certeza, eu não erraria. Nadine, obrigada, viu? Ok, eu que agradeço a oportunidade. E desejo um feliz ano novo a toda a cidade, né, de Manaus. Aqui pra ter o pessoal aqui da TV. Justamente, e a todos os técnicos, todas as pessoas que fazem parte aqui da programação, do estúdio. Muito obrigada pela oportunidade. Trabalha onde, Nadine? Eu trabalho, sou professora na Universidade do Estado do Amazonas, na UEA. Ok, obrigada, Nadine. Lili, alguém bate a foto aqui, alguém bate a foto. Deixa eu correr pra cá, pra esse lado. Obrigada, obrigada, obrigada. Vem pra cá, Lili. Tudo bom, amor? Tudo ótimo. A Lili que tá desde o início, né? É verdade. TV lá sempre é presente nesse compromisso junto com vocês. Então, mais um ano, né, vindo aqui entregar os prêmios. Então, é sempre um prazer, né, estar aqui. Hoje, o nosso representante tá aqui, o seu Nildo, né? Nildo? O bom Nilsson. Nilsson, o seu Nilsson. Então, nós fizemos uma entrega de portáteis, né, em nome da TV lá. Tem muitos mais premiados, ganhadores. Nem todo mundo pode vir. Naturalmente, uma semana e sexta-feira é cheio de atividade. Eu fico triste porque gostaria muito de conhecer a todos. Com certeza. Mas não tem problema, a gente sabe que a Bia vai entrar em contato com todo mundo. Com certeza. Ela sempre tem esse compromisso. E o resultado da promoção fica na rede social, né, Bia? Pra conferir. Fica com todos os nomes lá. Tudo direitinho. Então, a TV lá aqui pontualmente, lembrando que a gente é uma parceira. E estamos aí pro próximo ano, pra mais desafios e promoções. Olha, o Nilsson, que é da OEA, não tava de plantão. Mas pode pegar aqui, Nilsson, por favor. Nilsson, tá de férias lá? Como é que tá lá? Não, não. Estamos trabalhando. No momento, estamos lá em sala de aula. Em sala de aula, não. Nós somos da tecnologia, né? Estamos ao lado da sala de aula, lá, sempre apoiando e trabalhando. Obrigada, viu, Nilsson? De nada. Agradeço a vocês, o Avancar, a oportunidade. A gente tá aqui é pra isso. Olha, deixa eu mandar um recadinho aqui do Avancar. O Avancar, antes de mais nada, quer agradecer a todos os funcionários da Prefeitura. Foram pelo menos 20 funcionários da Prefeitura que ganharam, usaram o cartão Avancar e ganharam prêmios nessa edição da premiação de fim de ano, que o Avancar sempre promove, cujo resultado foi divulgado no dia 21, junto com o Matheus Arruda, lá na Rádio Nativa 95,1. E com isso, além de, claro, agradecer os 20 servidores da Prefeitura, quer dizer também que a partir de janeiro o prêmio vai ser pra todos, pois todos poderão usar o cartão Avancar. Olha só que espetacular. Todos que trabalham na Prefeitura vão poder usar o cartão Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. E, obviamente, o cartão Avancar quer desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Claro que o Alberico deve ter desejado um feliz Natal no dia 21, quando trouxe o resultado. E a gente quer desejar aqui um feliz ano novo pra todo mundo, viu? Parabéns a todo mundo que comprou com o cartão Avancar, que ganhou seus prêmios. Obrigada, Paulo, pelo presente, viu? Muito obrigada a todo mundo que tá aqui hoje com a gente. E agora você vai ficar com mais música. Com ele, o talento da comunidade e os acrobata. Mentira, são dançarinos. Vai, canta! Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro do seguinte não é, não resolve nada. Ter uma pessoa certa e fazer amor com uma errada. Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro do seguinte é saber que não resolve nada. Ter uma pessoa certa e fazer amor com uma errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Que delícia! Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha toda você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha